Onde é que funcionalidade se encontra com tradição? Aqui a gente tem uma cozinha com referências de memória afetiva, mas com muita tecnologia. Como é que você conseguiu juntar essas duas coisas num único espaço? Eu quis trazer aquela ideia das cozinhas tradicionais, das cozinhas das antigas casas de fazenda e trazer para os dias de hoje com a tecnologia, essa parte que vem produtos tecnológicos, a parte mesmo de automação. E aí nasceu a cozinha Dona Benta. Quais são esses elementos que você acha que remetem à cozinha de fazenda? Desde os revestimentos que eu utilizei nas paredes, que eu utilizei tijolinho natural, quis trazer no piso da cozinha essa ideia do cimento queimado, mas com revestimento nobre hoje, que é o porcelanato, e também a bancada. Eu fiz uma bancada bem generosa, na qual embaixo eu coloquei uma prateleira grande, onde colocam-se produtos. As cozinhas antigas não tinham produtos industrializados, né? Então eram sacas de arroz, sacas de feijão, e aí ficavam tudo bem expostos para facilitar na hora da manutenção. Esses elementos nos remetem à cozinha do passado, mas a gente tem inúmeros elementos que são de uma cozinha super contemporânea. Eu vim comprar atelheiras iluminadas, trabalhei também com automação nos basculantes, eles são motorizados, e também com as torneiras, torneiras gourmand, né, da DECA. Como é uma cozinha bem generosa, eu fiz uma sala e uma TV com sistema movie, né? Então essa televisão, ela fica por trás de um painel, que no momento que ela está desligado, você não vê a televisão, você vai ver um painel todo espelhado, que fica super bonito e bem contemporâneo. Você tem aqui uma super bancada generosa, que seria de fato para alguém que trabalha com massa. Antes de trabalhar com projetos de interiores, eu trabalhava com bolos personalizados. Então, quando veio a ideia da cozinha, a dona Benta, de trabalhar com massa, manipulação, para mim foi muito fácil executar o projeto, porque eu já vivenciei isso, né? Qual que era a tua necessidade quando era você quem fazia o bolo? O que você precisava de fato? Eu precisava de um bom forno, uma bancada generosa para eu poder manipular as massas, um cantinho que eu tivesse disposto, as formas, os ingredientes. Dentro da cozinha, a gente consegue ver tudo isso. Eu deixei cada cantinho mesmo para quem realmente trabalha com bolos. A gente tem bancada com cuba e a bancada com fogão. Para quem faz bolo, então, o melhor é bancada com cuba. Com cuba, porque está sempre ali, trabalhando com uma coisa e outra, entendeu? Você lava a mão. Lavando a mão, aí entra um produto. Então, ali naquela parte da manipulação, é bom ter tudo muito próximo. E essa torneira dá para lavar uma forma grande. E ela tem fácil acesso, né? Não fica aquela torneira estática, né? Então, eu consigo pegar ela, manusear tudinho. A própria cuba, ela é bem generosa mesmo. Então, facilita bastante. Aí você tem um sofá. Por que temos um sofá na cozinha? As famílias, elas estão ficando mais dentro de casa. E, em contrapartida disso, os amigos também estão vindo. Então, está tendo aquela cultura de receber pessoas em casa, né? Cozinhar hoje virou uma arte, né? Então, assim, todo mundo está querendo aprender algo, alguma coisa, para poder compartilhar com os outros. Por isso, é essa ideia da sala de estar, a sala de jantar e cozinha todos, em um local. Agora, falando um pouco de participação em Casa Cor. Como é que as pessoas receberam a sua cozinha? Como é que essa participação vai marcar a sua carreira? Eu sempre busco participar e trazer alguma coisa que vá agregar mesmo, tanto ao meu trabalho, né? E, assim, ao visitante, que fique marcado na cabeça dele, aquele momento que ele visitou, que ele viu. E ele tirou referência do que eu utilizei no ambiente, né? Não se tornou só um espaço para mostrar ideias ou design, e sim coisas funcionais. Você vai chegar na cozinha e você vai ver o produto e você vai ver coisas funcionais. Foi isso que eu busquei em mais um ano de participação de Casa Cor. Um espaço que ele se torne comercial. Tudo acontece na cozinha. Então eu trouxe essa frase para a Cozinha Dona Bento. Um espaço que ele se torne comercial.